Oi! Tudo bem? Beleza! Tá então... Ei! O que foi? A sua mãe é uma pessoa muito econômica? Porque seu chinelo tá... Duas vezes maior que seu pé! Ai, otária! É por causa que minha tia Ela foi me dar presente de Natal, ela ia me dar esse chinelo Só que aí, ela confundiu Meu número de tênis Como o número de chinelo Porque eu calço 35 de tênis Mas meus chinelos Ou 34 ou 33 Sabe? Nossa, entendi! Entendeu? É isso! Oi, Diego! Tem o... Cano de bombeiro Tem a cordinha, tem a escada Tem tudo! Porque você vem sempre Para um lugar que não pode andar Né, Diego? Escorregador! Mas qual é o problema com esse bicho por lá? Que... Deixo muito de pegada de pé E na hora que a gente vai escorregar Nossa, a bunda fica da suja Para de andar Porque fica escorregando Meu Deus! Odara, você é muito chato Isso sim Sem querer mudar de assunto Mas mudando? Do que a gente vai brincar? Olha, eu ganhei uns jogos novos De... Tabuleiro A gente pode jogar na minha casa Jogo de tabuleiro? Sério, Odara? A gente combinou que a gente só ia jogar jogo de tabuleiro Quando tivesse um dia ruim Chuva Se a gente nunca... Se nossas mães não deixassem a gente tomar chuva, né? Mas olha hoje O céu está limpíssimo Vamos fazer alguma coisa ao ar livre, né? Eu concordo Tudo bem Cabeça Você é louca, menina? Não podia ter acertado a minha cabeça Quebrei meu nariz Me deixei do cega Dramada Do zóio Bom, então Vamos jogar basquete? E onde saiu essa bola? Meu primo me deu Ele não brinca mais com essa bola Então... Então vamos, né? Vamos Bora! Dentos iguais Dentos iguais Dentos iguais Dentos iguais Dentos iguais Dentos inais Abelista consegue conseguir o dinheiro Vamos ganhar Gente, ela gosta Bora! Vai um pouco Vou patriarcado De novo Vou Galera Informar Informar GANHEI! Ah, também A Jesus mesmo serve A dew Vá! Vai, vai! Vá! Vá! Não! 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 Ah! Abre aqui! Tá pra lá! Não, não! Não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ai! Ai, meu dedo! Ai! Ai! O que foi? Eu me apoiei no chão e virou meu dedo, tá doendo muito! Ai, que dor! Ai, você quebrou! Ai, vamos pegar um gelinho, por favor! Vamos lá, vamos lá! Vamos pegar o quê? A gente precisa ir! Ah, vamos ficar aqui! Oh! O Yara, tá tudo bem? Você quer um copo d'água? Ah, não quero não! Tá bom, vamos botar um gelo! Vai melhorar a hora de encostar! Fica tranquila! Ah, não! O que que foi? Quebrou! Quebrou! Foi minha de gelo! Meu pai pegou na caçamba! Não tem gelo na sua casa? Não! Tenho uma ideia! A moça do 36 não vende picolé? Vende! Então, a gente pode botar picolé como se fosse um gelo! Ah, beleza! Sei lá! Vamos lá, cuidado, hein! Ai, eu tô indo soco! Fica tranquila, vai melhorar muito! Vai, 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 vai! Não consegue! Duvido você! Vou dar aqui um louco! Tá bom! Senta aqui, amiga! Ó, aí tá molhado! Troca! Obrigada! Olha! Ai, aqui foi um de cada lado! Foi um de cada lado, assim, ó! Tá! Ah, não é melhor abrir? Não! Vai pingar, vai derreter, vai causar tudo! Verdade! Ó, desse lado e desse lado! Pra trás, tira um dedo errado! Que bom que ela deu de graça pra gente por causa da situação! É! Porque a gente tava sem dinheiro! Como que a gente não pensou nisso? Será que vai ter que ir no hospital? Será que vai ter que ir fachada? Nossa! Será que quebrou? Será que quebrou minha unha? Quebrou minha unha? Não quebrou minha unha! Ei! Não tem aquele negócio que gelo queima? Que só tem que deixar um pouco de tempo? Não faz sentido, né? Se for parar pra pensar... Gelo queimar! Não é mesmo? É verdade! Ai! Começou a queimar! Tentando trazer lá dentro! Duvido você! Nem eu! Não tem o quebrou minha unha! Vai! Eu vou! Mas, se tiver que engessar, tudo bem! Engesse! Qual é o problema? O problema não é engessar! O problema é que eu odeio o hospital! Eu não tenho trauma de hospital! Se o problema é ir para o hospital, a gente engessa aqui mesmo! Eu resolvo isso aqui! Adora, qual que é a sua ideia? Pra fazer... Ah, mas eu vou ficar desse jeito! Como que eu vou tomar banho com isso? Ah, meu saco! Eu acho que eu vou apertar uma fita ali! Tá! Segura! Pronto! Prontinho! Ô, Dara! Eu vou ficar desse jeito! Eu acho que não vai ser tão legal, né? Eu acho que minha mãe também não gosta! Você vai estar confortável? Não importa o que as pessoas vão achar! O que importa é que você está se sentindo bem, sabe? Você está falando isso porque não é você que está mostrando o dedo do meio para todo mundo que veio! Verdade! Eu nem preciso dizer que o dia hoje foi incrível! Deu para a gente brincar bastante! O basquete foi legal! Mas eu aprendi uma coisa! Melhor do que ter uma amiga que joga basquete bem é ter uma amiga que na hora que você tem os perrengues esquece todas as bobagens que você disse é ter uma amiga que está contigo para o que der e o vier! que a gente tem a favor! A partir de uma amiga que você tem os perrengue! A partir de uma amiga que você tem os perrengues que você tem o problema!